Tô querendo falar se vocês gostam do Japão! Ela tá dizendo que amam o Brasil! E agora vocês dizem que amam ela! Ela tá dizendo que amam ela! Nunca eu estou com certeza que vocês gostam do Japão É uma grade, meu. É uma grade, meu. É uma grade, meu. Me e a kizu da vida Ainda do nada Fum de dano Fum de dano Ata aci do chão Ata aci o negai o Aishe de como Ata aci o meu nome Ata aci o teca Ata aci do chão Ata aci o negai o Amém. 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 Amém.